Salve galera do YouTube, vamos para mais um vídeo. Hoje consegui pegar minha primeira carga do frete-brás. Faz tempo que estou tentando, peguei uma só para me ver como é que era. Eu vim aqui, estava bem perto da minha casa, uns 3 quilômetros da minha casa. Vim aqui no Nagumo, para querer piranguinha e daqui levar ali em Mauá. Vem uma transferência de carga praticamente, são 4, 5 caixinhas que são, esperando o cara me entregar aqui. E vou levar ela ali para Mauá. Então um percurso pequeno, vai dar uns 10 quilômetros. Eles estão pagando 100 reais, que é jogo rápido. Só vim aqui pegar e levar para outra loja deles. E está feito em troca. Beleza? Vou decorrer aqui e vou mostrar para vocês. Vou ali carregar e já boto para vocês. Beleza? Pessoal, carregadinho, ponto bom. 7 caixinhas, levinha, copo descartado, nem pesa. E vamos que vamos. Vamos para Mauá. Mauá vai ser o pau. É, eu cheguei aqui na Gumo de Mauá. Tem uma barão de Mauá aqui, ó. Vou ali entregar as notinhas. Certeza que é só guardar o motor. Bora que bora. Carrinho vazio. É só ele pegar o canhoto. Já era. Já era, hein. Você está doido. Mercadoria no chão. Canhotinho na mão. Bora acelerar. Bora acelerar que foi concluído. Pix na conta. E bora que bora. Voltando aqui. Eu finalizei o entrega, tudo. Eu entrei em contato com a mulher que contratou. Já não gostei da prestigidade por um motivo. Mas eu entrei em contato com o meu colega meu. Ele falou que é desse jeito que funciona mesmo. Quem solicita... Vou deixar um print aí. Para vocês verem. Ele solicita assim, ó. Você carregou. Ele já te faz um adiantamento de 70%. Tem uns que acordam 70%, 50%, 80%. Essas coisas assim. Esse aqui estava contratado como 70%. Então eles já fizeram um pix na hora que eu carreguei. Eles fizeram um pix de 70 reais. E ficou faltando 30. Aí agora eu entrei em contato com ela. E ela falou assim que eu tenho que ir no correio. Vou pegar, vou postar essa nota aqui no correio. Carta registrada, tudo certinho. Eu postei, eu vou enviar o comprovante que eu postei. Tudo certinho para eles. Eles pagam, esses custos são tudo deles. Aí eles pagam o custo. E mais uns 30 reais que ficou faltando. Então já é um ponto meio que... Já não gostei do frete-braço por causa disso. Mas... É. Porque se você está numa viagem longa, uma sexta-feira, um sábado, sei lá. Acredito que você... Onde você vai achar um correio no sábado? Isso é só na segunda-feira para você postar. Se é um dinheiro que você está contando com ele... Você vai ter uma... Uma... Uma trazinha para você receber. Esse daí já foi um ponto... Que eu não gostei. Mas é aquilo. A gente tem que se adaptar a eles. E não eles se adaptarem a gente. Ou a gente adapta a eles. E faz o... E tem serviço. Ou eles não adaptam a gente. E a gente fica sem o serviço. Beleza? Então eu vou lá no correio. Vou fazer certinho. E vou mostrar para vocês. Pessoal, para eu finalizar esse vídeo. Eu vou dar para vocês... Três tipos de fretes. Eu vou dar o exemplo desse daqui, tá? Esse frete aqui. Se ele fosse pela Lalamove. Ia dar em torno... É 10 quilômetros. Ia dar em torno de 30... 40 reais, tá? Se eu pegasse ele no aplicativo. E viesse fazer ele. Ia dar em torno de 30 reais. Vamos arredondar para 40, vai. 40 reais. Esse frete no Lalamove. Esse frete, no frete Brás. Ele saiu 100 reais. Os 10 quilômetros. Ele entrou como complemento. Tá? Eles jogam lá no aplicativo como complemento. Porque era pouco volume. E era sete caixinhas. Vocês viram aí. E esse frete no agregado. Ele ia ser uma saída mínima. Uma saída mínima de uma fiolinha. Ele tá em torno de 10 quilômetros. Assim. Aqui tem até 50 quilômetros. É uma taxa mínima, né? Que a saída mínima é um valor de 150 reais. Então, o mesmo frete. E cada hora ele tem um valor diferente. Depende da situação, né? No caso, esse daqui foi pelo frete Brás. Eu consegui fazer esse valor. Se for contar 10 quilômetros de lá. De onde eu peguei. Aqui. E pagou 10 reais o quilômetro. E pagou 100 reais. Se for fazer esse frete aqui como um ida e volta. Porque eu vou ter que voltar. Se eu for embora agora pra casa. Ele me pagou 5 reais o KM. Entendeu? Eu só vou pôr essas... Como se diz? Esse exemplo pra vocês entenderem. Como funcionam os valores do frete. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.